Oi, meu nome é Camila Mendonça de Freitas, sou do IFRS, Camos Caxias do Sul, e antes de começar tenho uma pergunta. Você já ouviu falar sobre a síntese verde de nanopartículas de prata utilizando o extrato vegetal? Calma, eu vou explicar. As nanopartículas de prata são sistemas nanostruturados, ou seja, sistemas que possuem estruturas muito menores quando comparadas a outros materiais e que possuem diversas propriedades, como a sua atividade catalítica, sua estabilidade química, sua atividade antimicrobiana, o que possibilita a sua aplicação em diversos ramos, como no tratamento da água, no tratamento de cáries, no revestimento metálico de fratas e ósseas, entre muitos outros. Durante a sua assíntese, são empregados agentes sedutores e estabilizantes que são muito agressivos para o meio ambiente, por gerarem subprodutos tóxicos, por deixarem resíduos químicos na superfície das nanopartículas, além de possuírem um custo muito mais elevado. E aí que entra a síntese verde, que é uma síntese tóxica, que quando comparada a método tradicional, ela é mais viável economicamente, a síntese é mais rápida, ela é mais estável, as nanopartículas se tornam mais solúveis, e elas utilizam extratos vegetais provindos de cascas, caules, sementes, folhas e entre diversos outros resíduos que possuem compostos químicos denominados compostos fenóricos, que atuam como redutor, que é quando temos o íon do metal que estamos utilizando, como as nanopartículas de prata, o íon prata se transforma em prata metálica e é responsável pela estabilização, que é quando a gente impede que as nanopartículas se aglomerem e percam seus tamanhos e propriedades. Nesse trabalho a gente utiliza a casca do pinhão, que é um resíduo provindo do pinhão, que é uma semente produzida e consumida em larga escala nas regiões sul e sudoeste do Brasil. Segundo o IBGE, o Rio Grande do Sul produziu no ano de 2019 cerca de 819 toneladas de pinhão, sendo o quarto maior produtor brasileiro. Além disso, estima-se que seja gerada cerca de 15 mil toneladas de casca de pinhão, anualmente no Brasil. Dessa forma, a metodologia utilizada para o desenvolvimento dessa pesquisa foi dividida em duas partes. A caracterização do extrato e a caracterização das nanopartículas de prata. Na caracterização do extrato, nós tivemos a identificação e quantificação dos compostos fenóricos presentes na casca do pinhão. E na caracterização das nanopartículas, nós identificamos a formação das nanopartículas, otimizamos os métodos reacionais para uma melhor formação delas e analisamos a sua morfologia. Sendo assim, pode-se concluir que o método utilizado é eficaz e que as nanopartículas podem sim ser obtidas utilizando a casca do pinhão. Para a aplicação, pretende-se depositar as nanopartículas de prata sobre estruturas organometálicas, denominadas MOFs, para estudar a sua atividade catalítica na degradação do corante índio, corante utilizado pela indústria têxtil para atingir a calça jeans. Muito obrigada e tchau!